Léo! 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 Pessoal, muita gente tem me perguntado, né, tá um pouco na, em evidência aí o tal do unskilled worker, do EB3 unskilled worker, do EB3 não qualificado, de trabalhadores não qualificados. Pessoal, o EB3 é sempre EB3, tá? Não vai ter diferença. O EB3, ele abrange desde professionals, não os profissionais que têm o grau de bacharelado, até unskilled workers, passando pelos skilled workers, que são trabalhadores que têm qualificações, grau técnico ou possuam qualificações determinadas em alguma área, pode ser um artista, por exemplo, que tenha qualificação na área dele, ou o unskilled, que é o trabalhador que não depende de nenhuma qualificação para executar aquela função. Então, todos eles vão te dar o mesmo benefício que é o green card de 10 anos. EB3, ao contrário do EB2NW e do EB1, precisa de um empregador chamante, de uma job offer, de uma oferta de emprego. Todos eles, todo tipo de EB3. O que é ilegal, e algumas pessoas estão confundindo isso, é você atrelar o empregador ao processo de EB3 e oferecer essa vaga para um brasileiro atrelando ao pleito imigratório. Muito cuidado com isso. O processo, a certificação laboral do EB3, não pode ser um jogo de cartas marcadas. O empregador, ele não pode fazer o procedimento da certificação laboral já sabendo quem ele vai contratar e não querendo contratar um americano. Isso é muito perigoso. O processo de certificação laboral foi instituído pelo Departamento de Trabalho americano visando defender a mão de obra doméstica americana no mercado de trabalho, defender de condições de trabalho desumanas, defender de salários abaixo do que o mercado pratica. Então, isso foi criado para que o trabalhador estrangeiro não fosse para os Estados Unidos com a intenção de oferecer condições, oferecer benefícios para o empregador que o trabalhador americano não oferece. Isso é ilegal. E da mesma forma, quando uma empresa tenta contratar, fazer uma certificação laboral, já tendo alguma relação com um trabalhador estrangeiro, isso pode ser considerado um vício que inviabiliza a certificação laboral no teu caso. Então, muito cuidado com oferecedores aí, pessoas que oferecem EB3 já com vaga certa. Tá bom? Aquele abraço, pessoal! Legenda Adriana Zanotto